O Barrada, ele era versátil, fazia luta olímpica, foi quatro anos consecutivos a melhor equipe do Brasil de luta olímpica, inclusive hoje nós temos aqui o Mestre, que foi meu aluno, que treinou muito com ele. Então, ele fez muita luta olímpica, o jiu-jitsu, ele formou o jiu-jitsu do Rio de Janeiro em conjunto com o Hélio Greice, exímulo professor de defesa pessoal, que é o jiu-jitsu, ele fazia muita defesa pessoal, ele gostava muito de pancada, ele é um cara forte, não era muito alto, mas muito bom de luta olímpica. Então, todos os esportes de kimono e sem kimono ele fez. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar em um artista marcial muito mais completo. Música 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 Música